Me conta qual o seu desejo para poder realizar Vou te contar um segredo, tudo já vai, vai melhorar Olha o Gustavo sorrindo, sempre ao seu lado está Seu irmão, parceiro querido, com ele sempre você pode contar Menina linda, Madu é um sonho belo de sonhar Uma voz tão doce, esta canção é pra ela, vamos cantar Eu sei que você vai melhorar e tudo isso vai passar Você vai ser feliz Eu sei que você vai melhorar, quando tudo isso vai passar Você vai ser feliz Ficar com todos brincando, juntinhos na cama é legal Bom mesmo é ficar pegando, no pé da mamãe é sensacional Menina linda, Madu é um sonho belo de sonhar Uma voz tão doce, esta canção é pra ela, vamos cantar Eu sei que você vai melhorar, tudo isso vai passar Você vai ser feliz Eu sei que você vai melhorar, Madu, tudo isso vai passar Você vai ser feliz Você vai ser feliz Você vai ser feliz Eu sei que você vai ser feliz Amém